E vamos ao nosso maravilhoso mundo animal. A equipe da DEMA foi acionada para recolher uma coruja. Você sabe que eu sou apaixonado por animais, gosto demais. Olha que corujinha, mas essa forma dela ao redor assim do rosto é lindo demais, hein gente? Hein, Nath? É uma belezinha, eu sou fã e simboliza a sabedoria, né? A coruja Suindara, que havia caído na frente de uma residência no bairro Ponto Novo. Esse animalzinho simpático, linda, a pelagem dela, olha que coisa. E dá a impressão que está sorrindo, hein, Dingo Bel? Olha lá, dá a impressão que a corujinha está sorrindo para você. O animalzinho estava com fratura em uma das asas, coitadinha. Dá a impressão que está sorrindo. Observa o sorriso da coruja. A vizinha foi encaminhada ao centro de triagens e animais silvestres, os setas, para receber todos os cuidados necessários e monitoramento. Eu tenho a impressão que pelo olhar dela está agradecendo. Olha, gente, muito obrigado. Você, quando respeita... Ela está falando isso para você. Você, quando me respeita, você se respeita. Você respeita toda essa natureza mãe maravilhosa. Aí houve também... O nosso coxinha é fã do saguizinho. Ele gosta, teve um saguizinho quando criança. Aí, ó, está aí a sua... Olha só, para você um presente. Meu querido coxinha, houve a entrega desse simpático saguizinho. Ele apareceu numa residência na Barra dos Coqueiros. Esse primatinha, primatazinho que estava ali na fase adulta. Olha só. Está que nem eu, está com os cabelinhos brancos. Está com o cabelo grisário, né? Nós dois já estamos veterano, né? Ele foi encaminhado ao centro de triagem para receber seu devido tratamento especial. E olha só, você pode acionar o resgate da DEMA pelo telefone 9-9-1-9-1-5-5-3-5. 9-9-1-9-1-5-5-3-5. Já o pelotão ambiental é através do 1-9-0-1-9-0. O coxinha, se deixar, fica olhando para esse bichinho a tarde inteirinha. É, ele quando era novinho, ele teve um filhotezinho de saguizinho, muito bonitinho. Mas então vamos ter carinho, responsabilidade, respeito e zelo para com os animais. É isso que é importante. Essa conscientização, a preservação, o cuidado, o carinho e amor. Nós amamos os animais verdadeiramente.